Vamos ver esse mirante aqui, olha só que delícia do mirante Aqui já está uma praia, está lá em cima para você ver A montanha vai dar lá dentro do mar, olha aqui, olha o mar do lado aqui E o mar do lado de cá Tem uma pousada ali, olha, você já descansa naquela pousada Já escolhe essa praia aqui, olha o carro Você que manda, olha aqui, eu passo aqui em real Você pode hospedar em qualquer lugar ali também E para o norte de São Paulo, São Sebastião Já está bem próximo ao centro Pronto demais, hein? Acho que o nome dessa praia aqui é Guaguaitá Alguma coisa desse tipo, ou Baraquiçaba Muito legal, olha a pousada lá Uhul, tempo no litoral Valeu, é nóis, um abraço e tudo bom